E aí E aí E aí E aí E aí Autoriza a arbitragem, Valdinho rolou pro André, limpou o lance, bateu, sobrou, furou! Ô pichote! Vai dar inveja no David, hein? Olha aí! E aí É inacreditável o futsal clube, Marcelo Rodrigues. É porque na hora que ele domina a bola dá uma batida e pega o efeito pro outro lado. E na hora que ele tenta girar, um abraço, né? E ele não é de perder gol assim não. Inacreditável o futsal clube!